Então, vamos lá, gente. Relembrando, então, a ideia de metrópole. Metrópole é uma grande cidade que concentra uma grande quantidade de atividades econômicas, de serviço ou de atividades comerciais, que a torna um polo de atração de pessoas, um polo de atração de fluxos, na verdade. A metrópole, por ter, por concentrar determinadas atividades em intensidade muito maior do que as demais cidades, ela acaba se tornando um polo de atração de fluxos de pessoas, de fluxos de meios de transporte, de fluxos de ligações telefônicas, de fluxo de capital. E ela tem uma grande concentração populacional também. Tem uma universidade, tem um grande hospital, né? Tudo isso faz parte desse conjunto de serviços. Logicamente que a gente tem metrópoles maiores e metrópoles menores. Uma característica interessante da metrópole é que a metrópole, no seu processo de crescimento da população que vive nela, quer dizer, no seu processo de urbanização, no processo de atração de atividades econômicas e de localização das atividades econômicas, ela acaba extrapolando o seu crescimento para municípios que estão no seu entorno. E aí quando a gente considera que o crescimento da população da metrópole extrapolou para os municípios no entorno, que as atividades econômicas atraídas pela metrópole extrapolou para os municípios no entorno, a gente está falando da formação de uma região metropolitana. Região metropolitana que foi definida pelo Congresso Nacional em 1973 da seguinte forma. Um conjunto de municípios, lembrando que município é a divisão administrativa do Estado, o país é dividido em unidades federativas, que são os Estados, essas unidades federativas são divididas em municípios, a divisão político-administrativa do país. Então em termos de organização político-administrativa, o país é dividido em Estados, cujo poder político é exercido pelo governador, os Estados são divididos em municípios, cujo poder político é exercido pelo prefeito, e aí esses municípios são divididos em distritos. O distrito-sede de um município é o que a gente chama de cidade. Então esse termo cidade que a gente está usando aqui o tempo inteiro, ele corresponde, não esquece essa definição, à sede de um município. O distrito-sede de um município é a cidade, toda a cidade é uma área urbana, que é onde está localizada a sede do município, é onde está a sede administrativa do município, onde fica a prefeitura, a Câmara dos Vereadores. Bom, então, a região metropolitana é um conjunto de municípios contíguos e integrados. A ideia de contíguo é muito interessante. Por quê? A ideia de contíguo é o seguinte, contíguo é a ideia de continuidade. A melhor maneira que você tem de observar essa continuidade, essa contiguidade é você observar uma fotografia aérea noturna de uma região metropolitana. Você vai ver que as luzes acesas não permitem que você consiga diferenciar o que é um município de outro município. Porque, geralmente, quando você observa a fotografia noturna de um lugar, a intensidade das luzes acesas faz com que você consiga diferenciar onde estão as cidades. Então, aqui você tem uma cidade pela concentração de luz, aqui você tem outra cidade, ali você tem outra cidade. Na região metropolitana, você tem uma área enorme de luzes acesas e você não consegue ver um espaço escuro separando uma da outra. Então, você vê uma grande área acesa que mostra essa contiguidade dos municípios. Uma outra forma de você identificar também essa contiguidade, quando você está saindo de um município dessa região metropolitana e indo para outro município. Se não tiver uma placa, você não consegue identificar onde termina um e onde começa outro. Essa é uma característica muito interessante. Porque, geralmente, quando você sai de um município e vai para outro, entre um e outro, você tem uma área onde a densidade de ocupação é menor. É uma área rural. Você sai do urbano, passa por um rural até entrar em outro urbano. Quando você tem essa contiguidade entre os municípios que formam a região metropolitana, você não consegue identificar onde termina um e termina outro ao longo da estrada. Porque as áreas urbanas se unem. Isso é o que a gente chama, essa ideia de municípios contíguos, é o que nós chamamos de conurbação. Conurbação significa justamente a junção das áreas urbanas de municípios que estão juntos um ao outro. Juntos um ao outro, na verdade. Esses municípios contíguos ou conurbados, agora você já tem um novo conceito, eles são integrados socioeconomicamente a uma cidade central. Quem é essa cidade central aqui? Essa cidade central aqui corresponde justamente à metrópole. Então você tem uma metrópole funcionando como cidade central e no entorno dela municípios que vão ter suas áreas urbanas unidas a essa metrópole. E, na verdade, quando a gente fala integrados socioeconomicamente, é justamente porque foi o crescimento dessa metrópole que levou a essa conurbação. Quer dizer, o crescimento da metrópole extrapolou seus limites e aí esses municípios que estão no seu entorno acabaram se unindo em termos de área urbana a essa metrópole em função dessa metrópole. O que eu estou falando? Eu estou falando que hoje em dia, por exemplo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente tem a metrópole, que é o município do Rio de Janeiro, em torno do Rio de Janeiro você tem outros municípios que estão integrados socioeconomicamente e unidos, em termos de áreas urbanas, a metrópole Rio de Janeiro.